Gatos podem comer macadâmia? Gatos podem comer macadâmia? Não, a macadâmia é tóxica para cães e gatos. Ela contém uma substância que pode trazer sérios danos à saúde deles, incluindo fraqueza, vômito, elevação da temperatura corporal e até mesmo danos neurológicos. A substância tóxica encontrada nas macadâmias ainda é desconhecida, assim como a sua dose ou toxicidade de acordo com a individualidade de cada pet. Por isso, se o seu pet consumiu macadâmias, é importante consultar um médico veterinário. Vale lembrar que as macadâmias são tóxicas, mas outras nozes, como a noz tradicional, castanhas e sementes são permitidas e benéficas na dieta dos pets. Mas no caso da macadâmia, aonde não conhecemos a fundo a sua toxicidade, é melhor evitar por completo. Se essa dica foi útil para você, se inscreve aqui no nosso canal, aonde você vai saber tudo dos alimentos proibidos ou permitidos para cães e gatos. Música 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 Música